Olha aí a Dona Luzia fazendo faixinha em casa. Olha só, já limpou a casa toda. Fazendo faixinha na casa da minha mãe, porque quem ama a mãe ajuda. Isso mesmo. Quem ama a mãe, quem tem mãe tem tudo. Quem tem mãe tem tudo. Ajuda a mãe, sarramos aí. É que o povo vai ajudar quem tem mamãe a aproveitar. Depois que ela vem, vai dando chorado, esse derramado. Aí vai curtindo, vai se inscrevendo. Tá à toa mesmo? Tá à toa mesmo? A minha irmã lavou o ventilador aqui. Que eu não sabia como é que lavar o ventilador, sabe? Mas eu tive que... O ventilador eu tive que apagar o vídeo. Porque saiu o apagado. Gente, lava o ventilador. Quer ver como é que ela lava o ventilador? Pode colocar o ventilador aqui. Pode colocar o ventilador. Pra não poder jogar água no motor. Se eu jogar no motor, não funciona mais. Então, tem que saber. Tá puro. Aí tem que gravar com o motor. E deixa ele escorrendo. Ele vai escorrer. Não vai apanhar na tomada não, hein? Que vai dar um choque. Tomada. Vamos colocar ele aqui agora? Não põe na tomada não, Zinha. Você vai levar um choque, hein? Cuidado que eu não sei disso aí não, hein? Ui, ui, ui. Vou até tampar o ouvido. Você liga aí, hein? Ela já limpou. Daí vai rodar? Olha lá, ó. A água dele vai... A água vai indo embaixo. Olha só. Não vai acontecer nada. Gente, olha como é que se lavou o ventilador. Ventilador assim de pé, sabe? Pode ser do outro também. Agora é um pecado. Agora você mandou água nele, lavou tudo. Agora jogou ele pra secar aqui, ó. Ligado, bicho. Liga aí e seca. Vai secando. Vamos lá. Coisa tudo. Me dá um link. Aí, ó. Quem precisar de faxineira tem um aqui, ó. Dá um link aí. Eu já limpo a casa toda. O meu preço é legal. É 150. 150 por dia. É, sabendo que o preço pra cá tá bem mais caro. Ela vai mandar água. Vai servir esse pedido. Já tô acabando. Olha as flores da minha mãe aqui, ó. Samambaia. Acho que ela vai jogando água nas plantinhas também. Vou mostrar pra vocês. Vamos. Vamos. É que nem bebê. Vamos tirar o negócio daqui que vai melhor. Pronto. Já tá molhando. Agora vamos lá pra outra. Olha como é que se limpa a janela, pessoal. Também. A janela ela tá limpa. Já tá? Já limpou a janela. Já limpou tudo. Agora é só jogar uma água. Vai tomar essa água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha aí os bancos aí também, ó. Pode mandar água no banco aí também. Não, o banco não pode entrar. O banco não pode mandar porque é madeira. Não, madeira. Está vernizado, mesmo assim não pode. Olha aqui, pessoal, isso aqui. Manda o seu marido fazer isso aqui, ó. Isso aqui foi meu cunhado que fez. Você pega aquele caixote de madeira e pinta e manda ele colocar na parede. Se você quiser dar um reforço, você prega, bastante prego nele, aqui assim, ó, nas laterais. E manda ele colocar na parede. Está à toa mesmo? Vou mostrar o outro. Aqui, ó, tem uma plantinha aqui em cima da minha mãe. Essa plantinha aqui só dá flor uma vez por ano, essa plantinha. Isso aqui, ó. Tá. Aqui é uma plantinha. Essa aqui é a flor do... Não é a flor. Essa aqui é uma flor que... Orquídea do mato, essa aqui. Olha que chique. Oi, Theo. Ai, que fofo de mamãe. Ai, que fofo de mamãe. Gente, aqui tem o Theo. Oi, Theo. Pega, 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 pega. E aí, pessoal, vai se inscrevendo, viu? Porque eu só estou com 72 inscritos. Beleza? Dá um joia aí, Luzia. Ai, as pessoas que... Que quer faxineira, tem um aqui também, viu? Olha aqui. A faxineira. Vai curtindo aí, viu? Quem quer, pode mandar um WhatsApp pra cá. Pode ficar esperando. Pra já. Tá terminando já. Tá terminando já. Não demora muito, não. Não pode demorar, não. Quer chegar? Aí que ela... Agora eu vou fazer però... Tqu dönt. 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 Tqu western. a mãe a tia zilda tinha ligado a tia zilda conversou comigo lá do paraná tia zilda é vai dona luz e agora eu vou faz assim que eu vou despedir tchau pessoal tchau vai se inscrevendo pessoal até mais até o próximo vídeo viu